Os atributos divinos em nós. Esse é o resumo do Salmo 85. Vamos lá? Quando na Bíblia está escrito que houve um sacrifício dos animais, existe uma metáfora que nós precisamos entender. Esses animais são animais arquetípicos e que se manifestam em nós como instintos. Então, nesse versículo, nesse Salmo 85, ele fala muito da nossa ascensão no sentido de trabalharmos nossos instintos à luz dos atributos divinos para que alcancemos harmonia, justiça e verdade para que a gente consiga trilhar um caminho em direção à consciência divina que também está em nós. Esse estado de luminescência, ele é atingível em cada um de nós. Mas isso é um processo de cada alma. É um processo de despertar. É um processo de perceber e de se conectar com o próximo. Entender que o próximo está me auxiliando a ver o que eu não consigo ver sozinho. Então, vamos lá. Esse Salmo, então, fala dos dez atributos divinos. Quais são eles? Sabedoria, entendimento, conhecimento, bondade, severidade, harmonia, perseverança, esplendor, alicerce e realeza. Claro, são nomenclaturas que talvez à luz da gramática você não compreenda. A gente precisa de um suporte da Kabbalah para compreender toda essa potência. Mas vamos lá. No versículo 11 diz o seguinte. Ou seja, sem a misericórdia e a justiça no sentido de que tudo é justo, não a luz da justiça dos homens, mas para que haja o equilíbrio de todas as coisas, haverá, então, um mundo diferente, uma ascensão da nossa consciência. Nós temos que entender que nós não vamos mudar o mundo. O mundo que nós temos que mudar é o nosso mundo interno. Nós ficamos muito preocupados de como está o mundo lá fora, mas o mundo lá fora é um reflexo do mundo dentro. E o que nós estamos fazendo para mudar o mundo lá fora? Ficamos muito preocupados no exterior e não trabalhamos o interior. Então, toda vez que a gente trabalha a dualidade, o julgamento, as maledicências, nós afetamos o nosso mundo interno. E o nosso mundo interno espelha o mundo externo. Então, não há justiça, não há equivalência, não há benevolência, né? Quando nós também nos atacamos a nós mesmos. Por quê? Para que eu ame o próximo, eu preciso amar ao nível de amar a mim. Então, nós precisamos trabalhar, então, esse universo interno. O versículo 14 diz assim. Então, nós temos que entender que nós precisamos fazer um encontro da consciência humana com a consciência crística que há em cada um de nós, né? Nós precisamos acessar um amor e aí, esse salmo é 85, somando da 13, a gente já falou que 13 é a guimatria da palavra arravá, que é amor. E que se a gente somar o 3 mais 1, a gente tem 4, que é a dimensão do trabalho da matéria, né? Então, vale dizer que essa energia amorosa, ela diz respeito a um estado de consciência. Um estado de consciência de cada um de nós, que nos promulga a uma ascensão, né? Na direção da luz divina, e aí a gente mudando o nosso mundo interno, a gente acaba mudando o mundo externo. Então, os atributos divinos não são atributos de Deus, que estão fora de mim. Se nós somos feitos a imagem e semelhança, nós temos esses atributos. Nós precisamos despertá-los, fazê-los com que eles atuem a serviço da vida. Um grande beijo pra você!